Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da sua TV SB Notícias, edição desta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020. Para entrar em contato conosco, acesse o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo para mandar aí a sua sugestão, a sua reclamação. Começamos essa edição informando que um idoso de 70 anos morreu atropelado na tarde desta quinta-feira na rua Portugal, no Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi o segundo acidente de trânsito com vítima fatal em mais de 24 horas no município. De acordo com informações da Polícia Militar e de testemunhas, o idoso teria saído do posto médico ao atravessar a rua, foi colhido pelo ônibus. Não teve tempo de ser socorrido. Ontem, no início da tarde, um motociclista foi morto também na Avenida São Paulo, no cruzamento com a rua Gabriel Pereira Brito, no Jardim Dona Regina, em acidente com um veículo de passeio. Carlos Alberto Gomes, 30 anos, que morava no Jardim Pérola, foi sepultado ontem, quinta-feira cedo. E falando aqui dos dados de Santa Bárbara do Oeste, que registrou ontem, dia 24, mais um caso de coronavírus e mais três mortes, que ocorreram entre os dias 14 e 17 de setembro. Os dados foram informados em um novo boletim epidemiológico, divulgado esta noite pela Prefeitura Barbarense. Assim, o município passa agora a contabilizar 5.381 casos confirmados e 166 óbitos desde o início da pandemia. Há também 1.150 casos suspeitos que aguardam o resultado de exames. No total, aí são 5.094 pacientes que foram curados pela doença. Falando agora do quadro geral, aqui em Santa Bárbara do Oeste, referente ao coronavírus, ele está assim definido. 1.150 casos suspeitos, 5.381 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 35 de moradores de outros municípios. E uma mulher teve 70% do corpo queimado após um incêndio registrado na noite de ontem em sua residência. O caso aconteceu na rua Vitório Buzinari, no Parque do Lago, por volta das 22 horas e 22 minutos. Os PMs Santos e Albuquerque atenderam a ocorrência e acionaram a viatura de resgate do corpo de bombeiros. A mulher foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro doutor Edson Mano, onde permaneceu internada para cuidados médicos. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste informou ao Jornal O Liberal que a mulher foi atendida e avaliada pela equipe médica e encaminhada ao Hospital Estadual de Sumaré na manhã de ontem. A causa do incêndio ainda não foi divulgada. E uma última notícia aqui do seu jornal da TVSB Notícia. Nós informamos que os médicos, peritos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que não fazem parte dos grupos de risco para o Covid-19, devem voltar ao trabalho presencial, determinou ontem o Tribunal Federal da Primeira Região. O vice-presidente em exercício do tribunal, o desembargador Francisco Assis Betti, caçou a liminar que permitia o não comparecimento dos profissionais às agências. Betti acolheu o pedido da Advocacia Geral da União, a AGU, para suspender a liminar. O desembargador também determinou a volta do corte de ponto dos médicos faltosos. Esta foi mais uma edição do seu jornal da TVSB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Se puder, fique em casa e até segunda-feira. Um forte abraço para você e até mais. Legenda Adriana Zanotto